A música nova da banda Que foi, na verdade, a segunda música composta por essa banda Pelo André Só que não tinha letra Tinha um refrão em inglês É Durante muito tempo Teve um refrão em inglês É um refrão em inglês Entendeu? Agora vamos injetar um pouco de segurança na veia do Henrique, né? É, a gente estava num momento Que ele está com medo de gravar Minha atestima está lá embaixo Não, é porque surgiram umas coisas para gravar agora Eu tenho um seguro Quem sabe faz ao vivo, você sabe Então é uma versão acústica dessa música Que a gente já toca no show já há alguns meses Mas a gente decidiu fazer uma gravação acústica Que vai ser tipo um gostinho Do que vai vir Do que está para vir Que em poucos meses começaremos a gravação Do nosso primeiro CD oficial Com o nosso produtor musical, Flavio Senna Fica um fã Aêêêê Tô ocupado Dá um sorrisinho pra câmera Tô ocupado Eles estão te olhando Dá tchauzinho, Flavio Ele tá fazendo sério por seu lado Um beijo câmera Ele é muito sério, mas não liga não Essa é a sortuda do Twitter Tudo bem? Esse é o Miki, o veredista O outro de aparelho Prazer E a Karol E esse é o Flavio Ah, não é legal pra câmera não Vocês estão aqui há muito tempo gravando? Já começou há pouco tempo Vamos tirar foto Depois a gente vai lá Eu queria saber se tem como conseguir gelo Estamos aqui com a nossa convidada Ela ganhou a promoção do Twitter Na Belém No Twitter Na verdade Ela foi a segunda colocada Mas ela foi muito sortuda Porque ela não pode vir E a gente tá aqui trocando uma ideia com ela Batendo um papo E o que você tem que contar sobre a sua vida? Foi um caos Toda quebrada Só pensa que você pode gravar Você pode parar E fazer de novo E parar Que nada Pode tirar as farpas do Daniel Detalhe Que a Yuki mora na ilha do governador E ela viajou até aqui Só pra ver a gente gravar Só Olha Isso é lindo Porque se o senhor Henrique não tivesse que gravar Ele não viria Porque ele nunca vem pra nada Porque ele mora na ilha Eu achei isso mais bonito Mas a possibilidade Até para todos . Meus Ficou. 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 So Ficou. Ficou. And if you come then you know you are Cause God it just feels so good Um, dois, três, um Cedo você foi embora Fica a memória que não se acabou Talvez a gente se envolve e nem na linha Porque não se passou Ótimo Tá bom? Abafado ou solto Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí